And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Não conhece o aplicativo Ative Gamers? Baixe gratuitamente na Apple Store ou no Google Play para o seu celular ou tablet. Veja os vídeos de uma forma simples e interaja nas redes sociais do canal. Links e informações na descrição do vídeo. Bem-vindos de volta! Ao Autódromo Hermanos Rodrigues, onde a classificação está para começar. Essa classificação pode ser bem interessante com os pilotos tentando fazer suas melhores voltas nesse circuito fascinante. É difícil prever quem sairá na frente hoje, mas esses 4,4 quilômetros certamente vão oferecer diversos desafios para pilotos e carros. Vamos ver quem consegue ficar na frente. Fala galera! Ative Gamers na área, eu sou o Luiz. Só que para continuar a nossa série do Fórmula 1 2015, bora lá mano, para o grande prêmio do México. E eu não lembro nada, nada dessa pista, mas velho, vamos na raça. Ah, eu também mudei aqui a dificuldade, agora está no especialista, então não vai ser nada fácil, velho. Ó, tanto que o Bottas já está na minha frente, mano. É bem bizarro esse especialista, velho. Vamos lá, de boa. Caraca, eu não lembro nada, nada dessa pista, velho. Ó, já estão à nossa frente de novo, mano. Agora é o Rosberg, pelo menos não é o Bosta, o Bottas, né? Já fala bosta aí. Beleza! Curvinha aqui de boa, boa, mano. Por enquanto estamos fazendo uma volta boa, velho. Mas estamos em segundo ainda, o Rosberg está em primeiro. Vai ser difícil, nossa, cortei muito. Vai ser bem difícil tirar a pole do Rosberg, velho. Mas vamos tentar, pelo menos, sei lá, segundo, terceiro lugar. Vamos lá, mano, estamos em primeiro, hein? Estamos em primeiro, velho. Circuito do México aqui parece ser de boa, né? Ok. Nada de muito complicado, não. Vamos lá, velho, estamos fazendo uma volta muito boa, mano. Vamos fechar nossa volta. Rosberg passou, passamos de novo, não. Segundo lugar, pelo menos, ficamos atrás do Rosberg, né? Isso temos certeza. Mas sei lá, hein? Eu acho que segundo, terceiro, melhor tempo, nós conseguimos. Vamos ver, velho. Um poderoso desempenho da Mercedes na classificação de hoje, com ambos os carros na primeira fila da corrida de amanhã. Eles realmente trabalharam bastante nesse fim de semana e parece que conseguiram acertar seus carros hoje com perfeição. Se veremos isso no ritmo de corrida amanhã, já é outra história. Beleza, então, mano, segundo, melhor tempo, muito perto do Rosberg. O Rosberg fez 1,20, 409. Nós fizemos 1,20. 4, 8, 7. Então, mano, foi bem próximo. Mas o Vettel também ficou bem próximo. O Raikkonen também. O Bottas já ficou um pouco mais para trás, né? Fez aí acima de 1 segundo, mas, velho, não vai ser fácil. Mas bora lá, mano. Especialista não é fácil mesmo. O público já está pronto para a largada. E esperamos que você esteja pronto para ver os melhores pilotos do mundo disputando a primeira posição. Chegou a hora do Grande Prêmio do México. Se você quer mandar um recado para seus adversários, não tem jeito melhor do que voar baixo na classificação, conquistar a pole e depois dizer que não foi difícil. Isso é estar confiante. Ele com certeza vai querer terminar esse fim de semana em alta depois do fantástico desempenho de ontem. Mas vai ter bastante concorrência. Eu realmente não acho que ele espera ter uma corrida fácil. Principalmente considerando as equipes que estão por perto dele. Foi uma corrida contra o relógio para Sauber nesta manhã, depois da equipe ter encontrado um problema no carro e ter que desmontá-lo durante a noite. Mas já foi corrigido e os carros estão prontos para a ação. A equipe fez seu trabalho e deixou o carro pronto para a corrida de hoje. Agora todos estarão esperando que seus esforços sejam recompensados com alguns pontos. Beleza, mano. Então, bora lá, então. Depois dessa corrida, vai ter a corrida no Brasil, Interlagos. E depois a corrida em Asmarina, que é em Abu Dhabi. Fechando aí essa segunda temporada do Fórmula 1 2015 aqui no canal. Então, bora lá, velho. Estratégia. Parada entre a volta 8 e 9. 17 voltas. Beleza, então. Bora lá. Vamos lá, velho. Preciso largar bem de qualquer jeito, mano. Beleza, não vou fazer lambança não, cara. Vamos lá. Larguei... Sei lá. Larguei normal, né, velho. Larguei nem tão bem, nem tão mal. Mantive aqui a segunda colocação, mas estava nos monstros aí já, ó. Ah, é bem complicado, velho. Esse modo especialista é muita treta. Bom, deu uma batidinha ali, mas bem de leve, né, velho. Nem danificou o carro e nem contou para uma possível punição. Vamos lá, mano. Vamos lá que vai ser bem complicado pegar esse maldito de Rosberg. Não posso errar, velho. Grande parada do modo especialista é isso, velho. Não errar. Pois um erro aqui já era. Eu caio lá para sexto, sétimo. Quem sabe até mais. Eu sempre corto aquela curva, né. Estava com... Estava com muita saudade, velho, de... Jogar aqui o Fórmula 1. Infelizmente a minha placa eu ainda não consegui trocar ela. Essa semana já... Eu vou lá na Vermídia fazer essa troca. Estou só esperando a placa chegar lá para eles. Fazer essa curvinha de boa. Como eu disse, o circuito aqui do México não é... Ai, caraca. Não é tão complicado, mas eu dei uma errada monstra ali, velho. Que errada monstra que eu dei ali. Olha o Bottas, ó. Isso que é legal do modo especialista, né, mano. O modo especialista, né. Pois, uma Williams aqui, ó. Me passando como se eu fosse o matouro-rosso da vida. Ai. Quase, velho. Quase me rodam ali. Quase me rodam e alguém rodou. Acho que foi o Raikkonen ou o Vettel. É, com certeza um dos dois. Já quero uma Ferrari. Enquanto isso, o Rosberg de boa ali, velho. Foda, mano. Na pressão. Eu sempre erro na pressão, mano. O Bottas tá me pressionando muito aqui. Tá na minha bota aqui. Então, dificilmente eu vou chegar no Rosberg. E não vai ser muito difícil para o Bottas chegar aqui em mim. Ó, não consigo correr bem sob pressão, velho. Ó, abrimos até com uma boa diferença do Bottas. Mas chega na reta. Ele já é igual a tudo. Até na curva ele tá igualando. Sei lá. Seguindo no lugar está ótimo. Aqui no modo especialista. Problema é se vamos conseguir. Ó, o Vettel, o Rosberg tá virando volta mais rápida. Atrás volta mais rápida, velho. Ó, lá vai o Bottas. Já me passou. Podia ativar o DRS aqui, hein, ô jogo. Não me deu essa opção. Mas já passei ele de novo. Vamos lá. Tá sendo uma briga constante aqui contra o Bottas, né? Depois do Bottas é uma Ferrari. Não sei se é o Vettel ou o Raikkonen. Um deles rodou. Isso eu tenho quase certeza, velho. Bem complicadinho, velho. Ó, o Rosberg tá abrindo já, velho. Abriu muito já. Eu sempre corto essa curva. Caraca. Não é uma curva com asfalto ali, né, velho. Com cimento. Aqui eu deveria cortar. Eu não corto. Quatro segundos, velho. Vamos tentar não deixar ele abrir tanto, mano. Se não, vai ser impossível eu chegar nele ou tentar uma ultrapassagem quando ele for para os box. Beleza, cara. O pneu tá de boa, então tá tudo bem, velho. Velho, eu tô errando muito aqui nessa parte. Ó, ó. Esse maldito aqui, mano. Não tenho mais medo de você não, cara. Colocar carro lado a lado, vamos colocar, mano. É que eu saio da pista e volto igual um louco também, né, mano? Ó, já tá vindo o Vettel também. Vocês podiam bater, né, vocês dois aí. Ia ser bem bom. Por enquanto, eu estou conseguindo manter a minha segunda colocação. Mas tá bem complicado, ó. Eles estão numa briga feia os três ali, ó. É, eu tô pensando mesmo em usar essa mistura 1, viu? Eu acho que eu vou fazer isso agora, depois dessa curva. Porque mudar em curva não vira. Agora sim eu posso mudar aqui. Colocar aqui o combustível rico. E vamos ver se faz alguma diferença, né, velho? Bem que eu preciso parar de errar, né, velho? Fui tão bem na volta de classificação. E agora eu não tô indo tão bem. Ó, mas a briga deles ali me ajudou, hein? A briga lá de trás. Abrimos aí quase dois segundos de vantagem já. Só que eles chegam, né? Não tem jeito. Mas essas curvas horríveis que eu estou fazendo. Enquanto isso, o Rosberg abriu seis. Vai pra sete já, vamos ver. É, mas voltou a diferença aqui do Vettel. Sete, quase oito já o Rosberg, mano. Os caras ficam muito monstros nesse modo especialista. É uma diferença bizarra entre o modo difícil e o especialista, cara. É bom que tem essa curva aqui, que na curva eu passo ele. Pá, segura aí. Ainda bem que ele brecou ali, mano. Não foi minha culpa. Aviso o corte de curvas. Não foi minha culpa. Ó, tá bem na bota. Esse combustível rico não funcionou muito, pois eu não estou conseguindo fazer voltas boas, né, velho? Estou perdendo muito tempo aqui nessas curvas. Não são curvas tão difíceis, velho, para eu estar me complicando tanto. Ó. Curva relativamente fácil. Estou me mandando muito mal. Vamos lá. Vamos tentar baixar esse nosso tempo. O melhor tempo ali, eu não lembro se era o nosso ou o céu da corrida, velho. Quem souber, diga nos comentários. Já perguntei isso uma vez. Vocês já me responderam isso uma vez. Só que eu esqueci, velho. Beleza. Diferença está em 8. Muita coisa. Como se não está adiantando muita coisa, não. Mudar para o padrão de novo. Não cheguei a ver quem fez a volta mais rápido também. A ver não, né? Não ouvi, na verdade. Vamos, mano. Não sei que vai demorar, velho. Mas eu não vejo a hora de sair do F1 2016. Principalmente se ele vier com o modo carreira, velho. Será bem da hora correr com o modo carreira. Se tiver, eu vou pegar uma equipe não tão forte para tentar ir subindo, né, velho. Imagina, vai. Eu pego uma Marussa da vida. Se tiver a Marussa no ano que vem. Pego uma Marussa, vou subindo. Vou para Red Bull. Depois para McLaren. Ferrari, Williams. Pô, deve ser bem da hora isso. Foi mal, cara. Mas foi muito sem querer. É nessa volta ou na próxima que eu entro no box? Acho que vai ter na próxima, né? Ele vem de boa. Essa temporada também aconteceu de tudo, né, mano? Começamos com o Massa. E vamos terminar, espero eu, com o Hamilton. Seria uma sacanagem se o jogo mudasse de novo, né? Bom, tá quase 10 segundos já o Rosberg, velho. Eu não entendo. Isso é muita mentira, velho. Uma Williams passar uma Mercedes assim, só porque ele está no especialista, velho. É muito mentiroso isso. Calma aí, Bottas. Breca aí, cara. A curva é minha, mano. É Bottas, Massa. É Bottas, Vettel e Massa. Tem um outro lá atrás, que eu não sei quem é. Deve ser o Raikkonen, que rodou, né? Os pneus estão vendo sinais claros de desgaste. Você deve começar a ter dificuldades com eles logo logo. Ah, mas eu vou entrar no box agora e vou mudar os pneus, né, mano? Então, espero que não me atrapalhe esses pneus zoados aqui. Preciso voltar também com a série do Forza. É que o Forza está dando muito problema na minha placa. Não sei o porquê. Alguns jogos dão mais problema do que outros. Gravei o The Witcher foi de boa. Foi de boa naquelas, né? Com cartão de memória. Então, o cartão de vídeo, a placa de vídeo, os arquivos, velho. É muito tretoso. Porque antes eu demorava, sei lá, uma hora para editar um vídeo. Agora eu estou demorando três horas. Mas, velho, ainda essa semana, o pessoal da Avenida me garantiu que já vai trocar minha placa. Então, beleza. Tá, nessa volta que temos que entrar no box. Eu não gosto de ficar desse lado. Deixa eu ficar desse aqui. Porque aí eu pego a curva aberta aqui, né? Por enquanto está dando certo isso daqui. Então, está de boa. Não é o X, né? Ainda bem que eu não consigo fazer o X. Aviso, eu não causei colisão em ninguém, velho. Eu nem encostei no Bottas. Eu nem encostei no Bottas, velho. Mas agora eu cortei feio aqui, hein, mano? É, estou sentindo o meu pneu zoado já, hein? Bom, eu estou em primeiro no campeonato. Se eu ficar em segundo, eu acho, eu já sou campeão, mano. Com duas corridas aí de antecedência. Então, vamos tentar de qualquer jeito em segundo lugar. É, o pneu está bem zoado. Estou sentindo muito já. Preciso entrar na frente no Bottas, no box, velho. Ai, fiz muito mal a curva. Nossa. Fiz muito mal, velho. Ainda bem que o Fórmula 1 não é o Forza, senão estava ferrado. Não, trava a roda, não. Não trava a roda, não, seu maldito. Isso é como o Dio quando esses caras travam a roda, velho. Boa, entramos no box, na frente deles. Isso é bom. Bem que uma Ferrari ali, o Vettel entrou na minha bota, né, velho. Raikkonen. Vamos ver. Voltamos na frente. Voltamos na frente dele. Boa. Nossa, olha como o Raikkonen saiu do box. Igual um louco. Entrou uma galera. Ninguém nos passou ainda. Ó, vamos passar agora. White nos passou. E quem mais nos passou, que eu não vi? White mais um. Não vi quem era o outro. E eu acho que o Rosberg não parou, velho. Eu não lembro de ter visto ele parando. Pode agora aquecer esse pneu aqui. E o Massa voltou bem na nossa cola, velho. Bom, mas bora lá, mano. Passar o White não é tão importante passar esses dois. Pois eles vão precisar entrar no box, né. Se der para ultrapassar, eu vou fazer isso. Lá, White. Ele não tem obrigação de abrir caminho, né, velho. Ele está disputando posição. E não é o retardatário. Você está me atrapalhando, White. Está me atrapalhando muito, cara. Estou chumbado aqui. O cara não anda. Agora eu passo. Boa, passei, mano. Ah, é o Vettel que está aqui, velho. O Vettel não parou. Ah, o Vettel não parou, ué. Ou parou. Nossa, o Vettel estava atrás da gente. Nossa, ele bateu, velho. O combustível. Temos um 60% do combustível inicial no momento. Agora sim o Vettel parou, eu acho. Ou não. Não sei, velho. Não, não parou, não. Foi embora. Caraca, eu tenho quase certeza que o Vettel ainda não parou, velho. Pois nós fomos os primeiros a entrar lá no box. E as Ferraris estavam tudo atrás, né? Nossa, acho que ele não parou, não, velho. Não sei por que ele está na nossa frente, não. Beleza, vamos lá. O Bottas sumiu também, né? Aquela hora que ficou presa a nossa roda com a roda dele. Ele deve ter rodado, alguma coisa assim. Não foi culpa minha, eu acho, velho. Eu até fiz tudo para sair, né? Daquela roda grudada lá. Bom, temos que passar o Vettel. Eu não sei se ele entrou ou não, acredito que não. Mas vamos tentar passar ele do mesmo jeito. Estamos chegando, ó. Estamos chegando nele. Vamos ver se ele vai parar agora. Parou ou não parou? Qual é? Não, não parou não. Foi embora. Que estranho, velho. O Rosberg deve ter parado, né? Ele estava, sei lá, 10 segundos. 10 segundos não seriam o suficiente para ele parar, né? E voltar na nossa frente. Estamos na frente, assim. A não ser que ele parou na mesma volta. Quando eu entrei, ele já tinha saído, né? Pode ser isso. Só que o Vettel não lembro de ter parado, velho. Ele é obrigado a parar, né? Uma volta, pelo menos. Uma volta não, né? Uma parada. Para trocar os pneus. Décima primeira volta. Já abriu uma boa distância aí do Massa. O problema era o Bottas, né? O Bottas estava bem na minha bota, velho. Mas o Massa não. Eu consegui abrir uma distância até que boa. O problema é que eu não estou conseguindo chegar no Vettel. Cortaram umas curvas aqui para ver se eu chego, mano. Ó. Pouco... Quase dois segundos a diferença. Vou arriscar, velho. Vamos lá. Vamos lá. O bom é que esse circuito do México também não é tão grande, né, velho? É relativamente pequeno até. Ele não parou, velho. Estou começando a achar que ele parou. Eu não vi. Tá, mas estamos abaixando a diferença. Isso é bom, velho. Será que eu uso? Mano, eu vou arriscar usar o Rico de novo. Vamos ver se eu consigo chegar no Vettel. Metade da nossa carga de combustível. Metade. Tem metade. Já fui mais na metade da corrida já. Vamos lá, ó. Pô, não abaixei muito. Agora vantagem, velho. Daqui a pouco posso abrir a asa já. Chegando, Vettel, mano. É, o especialista é legal por causa disso, né, mano? É bem equilibrada a parada. Chega aí, Vettel. Vê, só esperar uma zona de DRS eu passo ele. Ou até não, viu? Até nem precisa de zona de DRS, não, eu acho. Na próxima curva eu já passo ele, velho. Ó, sem DRS eu estou correndo muito mais que ele. Não, me bate não, cara. Ele rodou. Quase ele roda. Quase que ele roda, mano. Vou tirar meu combustível aqui já. Pera aí. Será que ele vai entrar no box? Não, não entrou não, velho. Acho que ele já parou, hein, velho. Ele está fazendo uma estratégia muito arriscada. Vem ele de novo, ó. Nossa, ele passou muito antes da curva. Não sei se eu consigo passar ele na curva, não. Mas eu vou sim, vou sim. Tomar cuidado, que esses caras são muito loucos. Boa, mano. Bora lá. Agora é tentar abrir vantagem dele, mano. Pelo menos acima de um segundo para ele não precisar usar, não poder usar, na verdade, o DRS. Ai, fiz mal demais essa curva agora. Boa, vambora, mano. Décima terceira volta. Cortei demais agora. Ali nunca fala nada que eu corto, né, velho. Ó, o Vettel já colocou a mistura rica lá, né. Então, o bicho vai vir babando, velho. Corvinha de boa. Quero olhar para trás, só que eu não posso olhar agora. Olhei. Nossa, ele está bem na bota. Não, não posso deixar ele passar tão cedo assim, não, velho. Senão, na curva eu não vou conseguir chegar nele, não. Caraca, velho. Olha isso. Ele veio voando, mano. Será que eu consigo passar ele de volta na curva? Nossa, arrisquei demais agora, velho. Brequei no último segundo, velho. Mas, bom, deu certo. Vamos lá. Nossa, a diferença do Rosberg, 13, velho. Beleza, 40% é de boa. Faltando aí quatro voltas. Essa mais três, né. Então está de boa. Beleza, não cortei a curva agora. Estou sentindo um pneu um pouco estranho, velho. Foi mal, Jeff. Foi muito sem querer, velho. Beleza. Quando eu corto por querer, ninguém briga comigo, né. Quando é sem querer, os caras brigam comigo. Você é louco. Está na bota de novo. Pô, ele entrou mesmo no box, hein. Eu não vi. Cara, que estranho, velho. Lá vai ele, velho. Será que será assim até o final da corrida? Ele nos passando aqui. Nós passamos de novo aqui na curva. Cada vez mais difícil passar ele na curva aqui, mano. Por enquanto, está dando certo. Segundo colocado, velho. Está muito bom. Uma segunda posição. Está excelente, velho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que assim já nos consagramos campeões dessa segunda temporada de Fórmula 1 2015. Eu não tenho certeza, mas se não formos campeões agora, deve faltar um ponto, sei lá. Vamos ver. O problema é que o Rosberg, que é o segundo, está em primeiro, né. Vamos lá, Mercedes. Deixa eu aumentar essa velocidade, essa distância aqui, pelo menos um segundo. Para ele não poder usar o TRS. Vou levar de boa. Aqui também foi de boa. Aqui eu perco muita velocidade, ó. Ele chega quase colado em mim aqui. Bem que agora não chegou tão colado não, hein, ó. Vamos ver, ó. Demorou bastante para ultrapassar agora. Vou até abrir para ele. Pode passar, cara. Que agora eu te passo. Cai não, ó. Cai não. Boa. Penúltima volta, mano. Bora lá. E o Vettel está bem longe. O Vettel não, né. Deve ser o Massa, aquele em quarto. Está bem distante, né. Ficou bem para trás. Ficar de olho nele aqui, né, velho. Eu acho que ele não deve mais estar usando combustível 3 lá, né. Mistura total. Cuidado para não cortar curva. Porque eu acho que a próxima é punição, hein, velho. Ó, mais um segundo, velho, de vantagem. Isso é ótimo. Tem que estar abrindo uma diferença boa aqui para não sofrermos, né, na última volta. É, mas ele já colou de novo, velho. Essas últimas curvas aqui eu faço muito mal sempre, ó. Então, mais um segundo a diferença. Ai, agora eu vou ser punido. Não fui punido. Que milagre, velho. Cortei demais ali. Agora vai ser tenso o passareiro, hein, velho. Ele me passou muito rápido. Tinha que arriscar bastante agora. Boa, deu certo. Vamos lá, mano. Última volta. Não posso vacilar, velho. 16 segundos o Rosberg. Caraca, tá voando, mano. É mais que merecido, né, velho. Fazer o quê? O Nico deve ter terminado a corrida já. Beleza. Vamos lá, mano. Podemos vacilar agora, velho. O problema é que ele tá empassando um pouco depois da linha de chegada, velho. Eu não posso deixar. Imagina ele passa na linha de chegada, velho. Eu vou ficar bem puto. Usando uma arriscadinha a mais aqui, ó. O Rosberg já ganhou. O Rosberg já ganhou, velho. Vamos tentar fazer aí a dobradinha. Agora é a hora, hein. Ele tá bem na bota. Ele tá bem na bota. Vou fechar ele, velho. Passamos, passamos. Boa, mano. Caraca, ele veio muito colado. Mas tá aí. Segundo lugar, velho. Eu não vi o Vettel parando. Não sei se ele roubou ou não, velho. Mas ele ficou em terceiro. Nós ficamos em segundo. E o Rosberg ficou em primeiro. E vamos ver se já somos campeões ou não. Que carro a Mercedes tem este ano? E mostraram isso novamente hoje com uma brilhante vitória na prova. Foi um grande fim de semana para curtir do começo ao fim. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Beleza, então, velho. Nico Rosberg em primeiro. Nós ficamos em segundo. O Vettel em terceiro. O Raikkonen em quarto. Massa em quinto. Bottas em sexto. Grosjean em sétimo. Ricardo em oitavo. Felipe Nasser em nono. E o Verstappen em décimo. Esses foram... se pontuaram, né? E vamos ver aqui, ó. Temos 43 pontos na frente do Rosberg. São duas corridas ainda. Não ganhamos ainda. Não somos campeões ainda. Mas um outro... Um outro segundo lugar, né? No GP do Brasil. Já vamos nos sagrar campeões nessa segunda temporada. E bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like. Um favorito no vídeo. Se você gostou. E para ajudar na divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais.